Daí galera que adora um desconto. Não perca nenhum cupom ou oferta das maiores e melhores lojas do Brasil, atualizadas diariamente em nosso site. Muito mais economia em suas compras online. O assunto hoje é para você que é fã da marca VAP. Para dar aquela geral completa na moto, no carro, na calçada, no telhado, e o que estiver na sua frente. Uma lavadora dessas vai te ajudar muito, vamos falar tudo sobre as melhores lavadoras a jato dessa marca, mas antes. Se não é inscrito ainda, aproveite agora para se inscrever e dar aquele joinha no vídeo. Assim ajuda a gente a melhorar cada vez mais. Fique até o fim que tem dica de oferta de como comprar esses modelos com desconto. Chegou o final de semana, e você precisa dar aquela geral em sua casa. As novas lavadoras VAP, vão te ajudar a fazer todo o trabalho pesado. Veja as facilidades e benefícios. Agora confira as melhores opções para você terá em sua casa. A primeira colocada é a VAP 5000 e 100 Turbo. A 5000 e 100 Turbo é excelente modelo para ter em casa, e até mesmo para alguns ramos profissionais. O modelo reúne um conjunto de características bem interessantes, e tem como principal atrativo o motor à indução, que garante alta durabilidade ao equipamento. Ela tem excelente pressão, 2300 PSI, suficiente para realizar limpezas bem pesadas. Outra característica que também ajuda bastante nesse ponto, é a alta vazão, são 550 litros hora, a maior da categoria. A mangueira de 10 metros é outro diferencial, ela possibilita o trabalho em grandes áreas, sem a necessidade de mudar a lavadora de lugar com frequência. Além disso, a VAP também inovou adicionando bicos extras de encaixe rápido. São 4 opções com ângulos de abertura diferenciados. Isso ajuda muito na hora de limpar superfícies, e sujeiras de diferentes tipos. Os pontos negativos vão para o preço e o peso. A segunda colocada é a, VAP Bravo 2550. Este modelo se destaca por ter bom preço e motor de indução. Ela tem alta durabilidade, e funciona muito bem para a grande maioria das limpezas. A vazão é relativamente baixa, 360 litro hora, mas ela tem boa pressão 1800 PSI. É um equipamento muito útil, possibilitando a limpeza tanto de sujeiras leves como encrustadas. O modelo conta com aplicador de detergente. O tipo mais resistente de motor, torna a Bravo 2550, uma ótima opção para quem precisa usar a lavadora de alta pressão com muita frequência. Inclusive, atende bem o público que deseja utilizar a máquina em alguns tipos de ramos profissionais. A terceira colocada é a, VAP Leader 2200. Esta é a melhor opção na categoria custo-benefício da VAP. Ela é a que mais entrega características positivas, em relação ao preço que é bastante viável para a maioria dos consumidores. Apesar de ter uma vazão relativamente baixa, 360 litros hora, a pressão é boa, 1800 PSI, possibilitando que a máquina auxilie até mesmo em sujeiras mais grosseiras. Lavar veículos, calçadas, e paredes, são tarefas realizadas sem nenhum problema. Ela também tem aplicador de detergente. O transporte do equipamento durante o uso, também é facilitado graças ao baixo peso, são 6,9 kg, e as rodas grandes emborrachadas. O ponto fraco, fica com o tipo do motor que é universal. E fechando a lista vem a, VAP Ecosmart 2200. A Ecosmart 2200, é para quem deseja economizar água. Além de funcionar da forma tradicional, ela também possibilita a reutilização de água da chuva, banho, ou da máquina de lavar roupas. O conjunto de especificações do modelo, é suficiente para fazer limpezas leves ou moderadas. São 1700 PSI de pressão, e 390 litros hora de vazão. Além disso, conta com acessório e aplicador de detergente. Apesar de não ter rodinhas, a máquina é fácil de transportar quando utilizada sem o reservatório. Ela é compacta e leve, pesa cerca de 5,9 kg. O motor é do tipo universal, então não é muito indicada para quem precisa de uma lavadora para uso muito frequente. O que achou de todos esses modelos? Aproveite os links promocionais do cupom mestre na descrição do vídeo. Também temos opções de ofertas pelo QR Code na tela. Não deixe de visitar nosso site, nele você encontra os melhores cupons de desconto das maiores lojas do Brasil. Muito mais economia em suas compras online. Até o próximo vídeo.